Paz do Senhor, amados irmãos, meu nome é Ana Vitória, sou líder de PGE da Rede de Jovens e hoje eu vou ler com vocês o livro de Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8. Vamos começar? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos contados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer-lhes em suas concupiscências. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertardos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tineis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora, libertardos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para Cristo Jesus nosso Senhor. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, esta-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro o marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera, se for doutro o marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Por quê? Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas, agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade do Espírito, e não na velhice da letra. O que diríamos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não reconheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. O mandamento, que era para a vida, achei eu, que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e, por ele, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Por quanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por quanto a inclinação da carne é imisade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não carne, para viver segundo a carne. Por quê? Se viver de segunda carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificar-lhes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito da escravidão, para outra vez, estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que, com Ele, padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores e parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esses também chamou. E aos que chamou a esse também justificou. E aos que justificou a esse também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos agradecer por essa leitura? Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja teu santo e poderoso nome, mais um dia em que as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nos permitiram estar vivos. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deixou e pedimos para que o Senhor implante uma semente no nosso coração, Senhor Deus, e que essa semente germine e gere frutos para tua glória e para tua honra. Te pedimos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus um eterno, mém. Amém. Obrigado.